Fala galera, beleza? Cris Ribio na área. Teve atualização agora pela madrugada do dia 20 e já foi liberado nos arquivos do jogo o conteúdo, as skins, embrulho, os ícones, spray, já foi liberado tudo do Predador dentro do jogo. Estou deixando para vocês um vídeo que os leaks, os vazadores liberaram, então esses arquivos já estão dentro do jogo, eu não sei se já está liberado dentro do jogo porque eu não entrei no jogo, mas já está dentro do jogo, nos arquivos do jogo. E uma coisa que me chamou a atenção é que você pode ver que ele está dentro do menu ali, dentro do passe de batalha, né? Então, não sei se vai ser uma skin para o passe de batalha ou se vai ser para a loja, mas pelo que está sendo mostrado, esse conteúdo está todo dentro do passe de batalha, beleza? Então, é isso. Vídeozinho rápido e só para mostrar para vocês esse conteúdo aí do Predador. E fica ligado aí no canal, se inscreve, deixa seu like, nos ajude aí, meu código criador wcruzrich007w, se você puder me apoiar. E tamo junto, até o próximo vídeo, falou, é nóis! E aí 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 E aí